Olá Umbanda, olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Primeira vez no canal, gratidão, te peço uma oportunidade a se inscrever aqui, clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba Nós somos um canal de Umbanda e religiosidade, religiosidade abrange muito mais do que uma religião específica A religiosidade mora dentro da gente e quando a gente entende isso, que Deus está aqui dentro e não aqui fora, tudo fica mais fácil Pois bem, ah e para você que já é inscrito, já dá aquele like no canal, no vídeo, está aqui embaixo, já dá o like Dá essa força para a gente, é bom porque o Youtube ele multiplica, quanto mais like ele tem, mais relevância o vídeo tem, mais o Youtube leva o conteúdo para outras pessoas Dito tudo isso, na descrição do vídeo tem os links, tanto para o pessoal do Umbandistas, camiseta com desconto Camiseta de excelente qualidade, lá da minha irmã Lorena, caneca, olha, final de ano, amigo secreto do terreiro Vamos presentear com coisas, com temas Umbandistas E nossos cursos também, lá no www.psuead.com.br Se inscreve lá, a gente está com um curso, um modelo de curso rápido, chamado Pocket Que é interessante, uma melhor edição no curso, enfim, é bem legal, e é curtinho, enfim, está aqui na descrição do vídeo Bom, pelo tema você já viu que a gente vai falar hoje sobre o Orixá Regente de 2018 Legal, o que é importante a gente falar sobre esse assunto, tá? E é importante frisarmos antes de iniciarmos o tema Eu falo sobre o meu fundamento, eu falo sobre a minha verdade, não sou o detentor da verdade absoluta da Umbanda Então, estou falando o meu fundamento, se na tua casa é diferente, se o teu dirigente fala outra coisa para você É ele que você deve acreditar e não em mim, ok? É ele que está certo e eu que estou errado Vamos lá, com as redes sociais, assim, vai chegando o final do ano A gente vê diversas publicações de Orixá Regente do ano seguinte Então, eu já vi, eu já vi Que o Orixá Regente de 2018 vai ser Oxalá Vai ser Ogunho e Obaloaê Vai ser Exu Vai ser Nassã Assim, basicamente Eu já vi que o ano que vem vai ser regido por todos os Orixás Assim como foi 2017, assim como foi 2016 e assim por diante E aí, vira e mexe, eu recebo um questionamento nesse sentido Por que que cada um fala um Orixá E, de fato, qual que é o Orixá que vai reger o ano que vem? Legal Qual que é o meu fundamento disso? Como é que eu entendo a questão da regência do Orixá do ano seguinte? Primeiro, que todos os anos são regidos por todos os Orixás Porque Orixá é potência de Deus Tudo é Deus Então, e Deus rege todos os anos, todos os momentos, enfim Porém, nós temos sempre uma vibração Que se adequa às nossas necessidades no ano a ano É normal, é natural isso Porém, o que que a espiritualidade nos ensinou recentemente? Que não existe uma coisa macro nesse sentido Tipo, a regência do Brasil será da Orixá Por quê? Porque aí vai gerar uma confusão Cada caso, não, a regência é algum A outra casa fala, não, a regência é Oxóssi E ferrou, ninguém vai saber de fato o que que acontece Então, a regência do Orixá É para necessidade específica daquela egrégora Daquela comunidade Então, no agrupamento que você, meu irmão, faz parte A entidade chefe Aquela entidade que você confia a sua vida de olhos fechados Falou que a regência é de Ogum Perfeito A regência daquela egrégora Daquela comunidade Daquele bairro, não sei Será de Ogum Assim como você, meu irmão Que é a entidade chefe da casa Ou dirigente, através de algum método oracular Falou que a regência é de Xangô Perfeito Está ótimo também Pois é, a regência daquele agrupamento específico Daqueles médios Daquela comunidade Aquela comunidade será regida por Xangô Terá suas necessidades Supridas pela força Pela potência da justiça de Xangô É isso, meu irmão É isso, meu irmão Eu conseguir, será, me fazer entender Claramente Para mostrar qual que é o meu fundamento disso Por esse motivo que varia de casa para casa A regência do Orixá É bem simples, na verdade Eu não sei se na tua casa Tem esse ensinamento também Ou se não tem, enfim Pouco importa Mas esse é o meu fundamento Do porquê que varia tanto A regência de um Orixá E de outro Orixá De um lugar para o outro Quando meu celular deu aquela Entortada básica E desfocou completamente Me desenquadrou por completo Enfim Mas também já estou encerrando o vídeo Então dá tudo certo Renato, e na sua casa? E na casa do Caboclo Sete Encruzilhadas? Qual que é a regência para 2018? Na casa do Caboclo Sete Encruzilhadas? A regência para 2018 É a regência de Xangô Kaô Xangô Kaô A gente fala, a gente abrange Como a linha do Oriente A linha mais pura A linha da inteligência Da sabedoria E quem quiser saber mais Só me falar que eu discorro Sobre o assunto Meu irmão, minha irmã Eram essas os meus comentários Para o dia de hoje Seja umbanda Faça a diferença Não vá no efeito manada Chegue às suas próprias conclusões Não vá Não seja a Maria vai com as outras Seja sempre um ser pensante Um questionador Vamos questionar Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Desenquadrado